Música Eu não vou me apegar com as coisas aqui Pois eu sei a lugar que me espera Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu O meu Jesus vem buscar a sua glória Ele virá no que está de olhar Quem estiver pronto com o Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais me deixa, não mais eu vou Se um bom danço cantar eu vou Se não é o meu meio, me sempre vou Ele vem, Ele vem Eu não vou me apegar com as coisas aqui Pois eu sei a lugar que me espera Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu Meu Jesus vem buscar a sua glória Ele virá no que está de olhar Quem estiver pronto com o Ele irá Ele vem, Ele vem Não mais me deixa, não mais eu vou Não mais me deixa, não mais eu vou Se um bom danço cantar 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 eu vou Ele tem Aleluia, ou glória O rei está voltando O rei está voltando A crueta está solto O teu nome irá chamar E o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele tem que nos dará A crueta está voltando O rei está voltando A crueta está solto O meu nome irá chamar E o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele tem que nos dará O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando